Braga do alterofilismo tem nome. Mariana D'Andressa Grosso campeã paralímpica da categoria até 73 kg e garantiu mais uma medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. A atleta, que é da classe PWL, atingiu a marca de 137 kg na terceira tentativa e não foi superada por ninguém. E olha que foi com muita emoção. A final, a chinesa Lili Xu foi a última a competir e colocou 138 kg, mas o levantamento não foi validade e o ouro ficou com Mariana D'Andressa. Mariana D'Andressa era uma das favoritas, já que chegou para os Jogos Paralímpicos de Tóquio como a número 1 do ranking mundial e com um extenso currículo de vitórias. Ela foi ouro na etapa do Tbilisi da Copa do Mundo de Altrofilismo em 2021, foram ouro nos Jogos Paralímpicos de Lima, 2019.